Abertura Já tem cartão amarelo, Kaleta Tzar vai ser expulso de campo o zagueiro do Southampton O clima segue quente no Sudbury, o Bruno chega para tirar satisfação ali também com Kaleta Tzar Está expulso de campo o zagueiro croata O Newcastle Cévalo en cloche Certo de Vitinha O que é super, eu falei da condição física dos Marseillais, é que eles conseguem se repliar À alta intensidade, nessa acção em que Hakimi foi muito rápido O desafio pode ter sido óbvio, certamente Eu não sei de onde é que esteja, o jogo foi de repente explodido, como se fosse fogo todo o tempo Parece ser um grande problema no desafio Lá vem, bola para a área, encaixa, saiu Kaique Depois, o Aptro vai marcar pênalti O Aptro está marcando pênalti E cartão amarelo para o Kaique E tem empurra-empurra ali Mas... Um pênalti... Absolutamente diferente O A Robertson e Pitford estão saindo Cada pessoa tem risco Ele tem um sorriso em seu cara Um sorriso E grimace É um tifo anglo-scótico O Milan, só que o clima tá ficando cada vez mais quente, agora Berardi, o Berardi ficou caído, o clima vai dando aquela esquentada, quem tá por ali parece que é o Clunet. O jogador, 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 e o resultado só pode ser o Red. Ele deveria ter alguns golpes. O jogador pode acontecer, por isso pode acontecer coisas que não podemos esperar nesses minutos de desconto. Ui, ui, o lio cai aí, no meio campo, ui, o lio cai aí. Nauel Molina se ensartou também, há uma roja, há uma roja. Os dois, Savic e Ferran. Decisões alománicas de Moreira Montero se haviam enzarzado, ambos, Savic e também Ferran Torres. Ele tá partindo contra-ataque, ele com uma em uma. E a bola sai lateral pra Colômbia. Não precisa disso. Já tem o bate-boca, já tem o burra daqui, o burra de lá. Gente, 3 minutos de jogo. Praskiões. Tchau. Afor¨ Afor¨ Tchau, tchau.